Está sofrendo com o raciocínio lógico para o concurso do TRF4? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar seus sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, a energia é lá em cima. Está aqui. As cinco questões que você precisa saber para a prova do TRF4. Para cima da FCC. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a trocar uma ideia, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Por quê? Sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? E agora, pessoal, chegou aquele momento. Um momento que eu preciso compartilhar. Em outras palavras, eu preciso compartilhar isso com vocês. É o momento do nosso depoimento. É o relato dos nossos alunos. O que mostra que realmente estamos no caminho certo. Em outras palavras, é o nosso combustível. Eu tenho certeza que muito em breve, eu estarei aqui lendo o seu depoimento. Então, pessoal, Rapidex. Olha que depoimento maneiro. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Olha só. É do Leon Denis. Olha que depoimento bacana, pessoal. Rapidinho. Vamos lá. Está aqui. Acabei de ser aprovado no concurso da Prefeitura de Salvador. Sendo o oitavo, gabaritando a prova de RLM. Agradeço muito, mas é muito mesmo aos professores Marcão e Renato. Mas não paro por aqui. Seguimos com foco na PRF 2020 ou 2021. Leon Denis. Cara, que depoimento bacana. O cara conseguiu o objetivo dele. E agora ele já estabeleceu uma outra meta. Olha que bacana. O Everest dele já é outro. Qual é o próximo passo dele? PRF 2020 ou 2021. Isso pode acontecer com você? Com certeza. Cara, vamos juntos nessa caminhada que no final vai dar tudo certo. Pessoal, agora de verdade. Sem mais delongas. Caneta e papel na mão. Energia lá em cima. E simbora, pessoal. Está aqui as nossas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. E está aí a nossa primeira questãozinha. Aneta e papel na mão. E vamos lá, pessoal. Está aqui. A negação da afirmação condicional. A negação da afirmação condicional. Se Carlos não foi bem no exame, vai ficar em casa. Então, se Carlos não foi bem no exame. Então, para quem não sabe, o então está aqui. Então, vai ficar em casa. O então está aqui subentendido. Pessoal, sem trocar muita ideia. Qual é a regrinha para negar a condicional? O C, então. É o mané. Negação do C, então. Anota aí. IPC. Importante pra caramba. Qual é a negação da condicional? É o mané. O que significa o mané? Mantenha a primeira. E nega a segunda. É o mané. Mantenha a primeira. E nega a segunda. Quando eu falo e nega a segunda, vamos trocar o C, então, pelo E. Beleza? Agora, pessoal, aplicando a regrinha. Como é que vai ficar aí? Escreve aí no bate-papo. Como é que vai ficar a negação? Eu vou falando e você vai escrevendo. Beleza? Vamos lá. Mantenha a primeira. Então, mantenha a primeira. Carlos não foi bem no exame. E. Agora eu vou trocar o C, então, pelo E. E. É só você seguir o método. E. Nega a segunda. Vai ficar em casa. Negando. Não. Vai ficar em casa. Então, lendo agora a negação. Vamos lá. Carlos não foi bem no exame. Escreve aí, ó. E. Não vai ficar em casa. Olhando aqui as opções, pessoal. Qual a opção correta? Com certeza, é a letra D de dado. Carlos não foi bem no exame. E. Não vai ficar em casa. Beleza? Então, pessoal. É decoreba. Tem que decorar essa regrinha. Falou na negação do C, então. Da negação da condicional. Qual é a regrinha que tem que estar na tua cabeça? É o mané. O que significa o mané? Mantém a primeira. E. Nego o quê? A segunda. Show de bola? Primeira foi pra conta? Então, pessoal. Simbora. Pra nossa próxima. Questãozinha. Vamos lá. Olha aí. Próxima questãozinha, pessoal. É de associações lógicas. Tá? A parte de negação, ela tá inserida lá naquele contexto de raciocínio verbal. Ele pode te cobrar vários assuntos ali. Agora, essa parte tá lá no teu edital. Relações arbitrárias entre pessoas, lugares. Qual é o nomezinho de batismo disso aí? Associações lógicas. Vamos associar pessoas com alguma coisa. Pode ser pessoas com lugares, pessoas com profissões. Ou seja, vai ocorrer ali uma correlação. Legal? Então, vamos lá, pessoal. Olha aí o que ele tá dizendo nessa questão. Bom, em uma empresa, Alberto, Benito e Carlos ocupam cada um deles os cargos de administrador, contador e economista. Não necessariamente nessa ordem. Considere as seguintes afirmações. Aí tá aqui. O irmão de Alberto é economista. Benito, que não é contador, enviou um memorando sobre a sua situação na empresa para o administrador. Com base nessas informações, pode-se afirmar. Então, pessoal, qual é o método que vamos utilizar nessas questões de associações lógicas? A gente vai construir uma tabelinha. A finalidade dessa tabela é o que, pessoal? É a organização do problema. Então, tudo que for falado dentro desse contexto, dentro da questão, eu vou marcando na tabela. A ideia aqui é organizar. Eu vou marcando, eu vou sinalizando. Então, vamos lá, pessoal. Montando aqui a nossa tabelinha. Alberto, as pessoas. Alberto, Benito e Carlos. Aí eu vou associar essas pessoas com os cargos. Aí tá lá. Administrador, administrador, contador e economista. Aí, vamos lá. Montando aqui a nossa tabela. Montando aqui a tabelinha. Tranquilo. Aí, pessoal. Tudo que for falado no texto, eu tenho que sinalizar aqui. Tá? Administrador, contador e economista. Só tô ajustando aqui a nossa tabelinha. não precisa enfeitar muito o pavão, não, pessoal. Tá? Não fica de quiri, quiri, corococó com a tabela, não. Na prova é guerra. Só tô ajeitando aqui pra não ficar muito torto. Vamos lá, pessoal. Tá aí. Montei minha tabela. Agora eu vou associando. o irmão o irmão de Alberto é o economista. Então, pessoal, o que que significa isso? O que que isso daí significa pra gente? Que o Alberto não é economista. Olha o que ele tá falando. O irmão de Alberto é o economista. Qual é a conclusão lógica? Que o Alberto não é economista. Eu tenho que sinalizar isso na tabela? Sim. Olha lá, um cruzamento. Alberto não é Olha o xizinho. Alberto não é economista. Aí, vamos lá. Benito que não é contador Benito que não é contador enviou um memorando sobre a situação da empresa para o administrador. Qual é a conclusão lógica que nós chegamos? Que o Benito não é contador e nem administrador. Eu tenho que marcar isso na tabela? Sim. Então, Benito não é contador e nem administrador. Então, o que que sobrou pro Benito? Economista. Ok. Eu tenho que sinalizar. Eu tenho que confirmar essa informação. Benito é economista. só que quando eu marco o ok eu tenho que eliminar a linha e a coluna. É um cruzamento. Marcou o ok elimina a linha e coluna. Então, eliminando a linha e a coluna ficamos com essa situação aqui na nossa tabela. Aí, pessoal pelas informações da questão não tem como a gente descobrir quem é o administrador e quem é o contador. Então, essas informações aqui não tem como a gente confirmar. Ou seja quem é o contador? Não sei. Quem é o administrador? Também não sei. Ou seja pelas informações do texto pelas informações da questão não tem como saber quem é o administrador e nem o cara que é o contador. Pode acontecer isso? Pode. E está acontecendo. Tem questões que a tabela não fecha. Aí o aluno fica desesperado achando que está errando alguma coisa e fica ali perdendo o maior tempão na prova. Então, pessoal a gente aqui se atualiza constantemente. a gente vai olhando o perfil da banca e vai olhando o que ela está cobrando. Então, a Carlos Chagas agora está fazendo assim. Ela coloca essas questõezinhas de associações lógicas só que não dá para você fechar a tabela toda. Legal? Então, pessoal pelo que a gente tem de informação qual é a opção correta? Vamos lá. Voltando aqui para a terra. Alberto é o administrador? não tem como a gente saber. Já trocamos uma ideia sobre isso. Carlos é contador? Também não tem como a gente saber. Benito é irmão de Alberto? Sim. Sim. Por que, pessoal? Vamos lá. O irmão de Alberto é o economista. E quem é o economista na minha tabela? É o Benito. Legal? Então, pessoal o nosso gabarito é a letra C de churrascão da aprovação. Vamos analisar as outras? O irmão do economista é administrador? Não tem como saber. Alberto não é contador? Também não tem como saber. Falou em administrador e falou em contador? Não tem como a gente saber. Beleza? Então, pessoal simbora para a próxima questãozinha. E aí, pessoal? Está tudo lindo? Vocês estão gostando aí da nossa aula? Para cima da FCC? Então, vamos lá. Próxima questão e no final a gente troca sempre aquela ideia. Legal? Vamos lá. Considere a afirmação condicional. Está aqui. Se Alberto é médico ou é dentista então Rosa é engenheiro. Seja R seja R a afirmação Alberto é médico seja S a afirmação Alberto é dentista e seja T a afirmação Rosa é engenheiro. A afirmação condicional será considerada falsa quando aí, pessoal você tem que estar em dia com a tabela verdade. Qual é o único caso na condicional que dá falso? Aqui Vera Vera Fischer é falsa. Tá? Então o único caso que dá falsa é esse aqui Vera Fischer é falsa. O Vasco ganha do Flamengo falso aí tem vários macetezinhos é mengão na parada né vai fugir foge Vera Fischer é feia então tem vários gatilhos aí pra você memorizar resumindo qual é o único caso na condicional que dá falso pessoal é quando a primeira é verdadeira e a segunda é o que? Falsa só que pra facilitar o entendimento da questão vamos representá-la simbolicamente né vamos lá vamos ver se você tá em dia aí com os conectivos lógicos né a representação desses caras vamos lá repete aí na sua casa tranquilão e ó chapéuzinho e ou vamos lá e ou ou vamos lá repetindo uma hora vai entrar na tua cabeça e ou ou c então e c e somente c agora vamos lá rapidex e ou ou c então c e somente c cara essa brincadeirinha vai fazer ó o que? o símbolo entrar na sua mente que aqui é igual na matemática cada operador lógico ele tem um símbolo então como eu vou representar como é que vai ficar aí a nossa representação vamos lá cada frase é representada por uma letra Alberto é médico qual é a frase que representa perdão qual é a letra que representa essa frase é a letra R não é isso? Alberto é dentista qual é a letra que representa essa frase é a letra S Rosa é engenheira qual é a letra que representa essa frase é a letra T agora eu vou representar vai ficar R ou S ó o ou é o V então é certo então Rosa é engenheira é a letra T aí eu vou colocar aqui o parênteses beleza representei essa frase simbolicamente ó Alberto é médico o ou Alberto é dentista então Rosa é engenheira beleza aí ele fala o seguinte pra gente que essa condicional ela é falsa cabeça de gelo cabeça de gelo por quê? tranquilão qual é a jogada? tem que estar em dia com a tabuada com a tabela verdade qual é o único caso na condicional que dá falso? é quando a primeira é verdadeira e a segunda é o quê? falsa então só tem um caso que dá falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é o quê? falsa uma certeza eu tenho o T é falso a proposição T ela é falsa agora em relação ao R e o S existem três possibilidades por quê? pessoal qual é o único caso qual é o único caso no ou que dá falso? é quando tudo é falso é o único caso que eu não posso pensar aqui porque o resultado é verdadeiro então qual é o único caso que eu não posso pensar aqui? é tudo falso qualquer outra combinação vai dar verdadeiro verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro verdadeiro com falso vai dar verdadeiro falso com verdadeiro vai dar verdadeiro a única combinação de resultado que eu não posso pensar aqui é falso com falso por quê? tudo F dá F beleza? então qual é a malandragem? pessoal eu já vou eliminar o T com certeza é falso então vamos lá pode ser a letra A? não por que não pode ser a letra A? porque ele está falando que o T é verdadeiro pode ser a letra B? a princípio vou deixar quieto porque o T é falso beleza pode ser a letra C? não porque o T é verdadeiro pode ser a letra D? a princípio pode porque o T é falso pode ser a letra E? não porque o T é verdadeiro então por eliminação só pode ser a B ou a D aí como é que a gente vai matar pessoal? vamos analisar agora o R pode ser falso e o S pode ser falso? coloca aí no bate-papo sim ou não? vamos ver se você está prestando atenção no que eu falei o R pode ser falso e o S pode ser falso? coloca aí no bate-papo sim ou não? vou te dar aí um segundinho pensa aí comigo o R e o S pode ter o valor falso? o R pode ser falso e o S pode ser falso? não por que pessoal? falso com falso dá falso e aqui é verdadeiro então com certeza o nosso gabarito é a letra D de Deus por que? o R pode ser verdadeiro e o S pode ser falso? sim verdadeiro com falso no O vai dar o que? verdadeiro legal? então o nosso gabarito é a letra D de dado show? fui passo a passo porque essa questãozinha ela é bem interessante simbora para a nossa próxima questão agora chegou a hora do raciocínio matemático é isso aí raciocínio matemático vamos lá? olha aí a nossa próxima questão FCC adora esse tipo de questão vamos lá em uma sala em uma sala se encontra em reunião um grupo de pessoas formado por homens e mulheres em um determinado momento 20% das mulheres deixaram o recinto e o número de mulheres ficou igual a 3 quintos do número de homens se o total do grupo passou a ser de 32 pessoas então a porcentagem de homens na sala passou a ser vamos lá pessoal esses 20% na verdade não vai entrar nem na parada ali é só para você entender o seguinte que com a retirada dessas mulheres o percentual de homens na sala passou a ser o que? maior é só para você entender isso tiramos aqui 20% 20% das mulheres ou seja agora o percentual de homens na sala ficou maior que teve uma retirada de mulheres saíram 20% das mulheres é somente para você ter esse entendimento não vai entrar nem na conta a questãozinha na verdade ela começa aqui quando ele fala o seguinte que o número de mulheres ficou igual a 3 quintos do número de homens ou seja a razão entre o número de mulheres e o número de homens passou a ser quanto? passou a ser igual a quanto? a 3 quintos então a razão entre o número de mulheres e o número de homens passou a ser quanto? 3 quintos aí pessoal questão de razão e proporção coloca o K que vem a solução método MPP na veia questão de razão e proporção coloca o K que vem a solução com certeza você equacionou isso daqui se você equacionar você vai montar uma equação só que é uma equação fracionária você vai ter que tirar MMC vai dar certo? vai mas sempre busca o caminho da proporção repete aí na sua casa questão de razão e proporção coloca o K que vem a solução aí pessoal coloca o K em cima e embaixo aí fica tudo lindo olha lá mulheres qual é o número de mulheres? tudo em função de K o número de mulheres é igual a 3 3 o que? K o número de homens é igual a 5 5 o que? K só que ele não fala na questão que o total de pessoas passou a ser de 32 então com essa retirada de mulheres o total de pessoas na sala é quanto? 32 então se eu somar o número de mulheres que ficaram mais o número de homens isso tem que dar quanto? 32 8K igual a 32 K igual a 32 dividido por 8 32 dividido por 8 vai dar 4 aí pessoal se eu tenho K eu tenho tudo se eu tenho K eu tenho tudo aí é só substituir 3K 3K 3 vezes 4 12 5K 5 vezes 4 20 prova real 12 mais 20 32 só que ele quer saber pessoal o percentual de homens aí a gente tem que montar uma regrinha de 3 o total é sempre 100% o total vai sempre 100% então 32 vai estar para 100% e 20 vai estar para quanto? para X cruzou multiplicou vai ficar 32X igual a 20 vezes 100 que vai dar 2000 aí eu vou abrir esse cara aqui quem é o 2000? 2000 é a mesma coisa que 2 vezes 1000 quem é o 32? 32 é 4 vezes 8 1000 dividido por 8 lindão vai dar 125 dá para simplificar mais aqui? dá eu vou simplificar por 2 2 por 2 vai dar 1 e 4 por 2 vai dar 2 opa organizando a bagunça vai ficar 125 dividido por 2 pergunta aos senhores quanto é que dá 125 dividido por 2 ó malandragem é o princípio do olha olha é é o princípio do olha olha você vai dividir aqui ó 12 por 2 vai dar 6 para tudo para tudo porque ó não vou trocar ideia com a questão aqui é 8 aqui é 5 aqui é 5 e aqui é 8 então com certeza o gabarito só pode ser a letra B 62,5% legal? marco o V da vitória e vai ser feliz é o princípio do olha olha eu vou fazendo a continha e vou olhando legal? beleza? então pessoal simbora para a nossa próxima questãozinha olha aí vamos lá deixa eu apagar aqui e aí pessoal já deu o seu likezinho já deu o seu gostei deixe seus comentários né aí no vídeo o vídeo vai ficar aí para você deixe seus comentários sugestões né enfim coloca aí isso é muito importante para a gente claro né baixe o material da aula pessoal não deixe de baixar o material da aula está aqui na descrição do vídeo baixando o material da aula já é automático você entra para a nossa lista VIP entrando para a nossa lista VIP você vai receber conteúdos gratuitos e exclusivos todas as segundas e quintas segunda-feira é dia de estudo dirigido e quinta-feira é dia de resumão MPP legal vamos juntos nessa então pessoal vamos lá questãozinha de porcentagem cara FCC adora questões com porcentagem mais uma aí para a gente Adriana Beatriz e Carla foram candidatas a representante de SENTE na escola em que estudam as porcentagens de votos que obtiveram na eleição para essa função estão registradas no seguinte gráfico Adriana Adriana foi a vencedora e obteve 140 pontos a mais a mais que Carla que foi a menos votada o total de votos recebidos por Beatriz foi então vamos lá pessoal se Adriana foi a vencedora pergunta aos senhores qual foi o percentual dele perdão qual foi o percentual dela mas se ela foi a vencedora ela ficou com maior e no caso aqui 44 então Adriana só pode ter ficado com 44% Carla foi a menos votada então Carla com certeza recebeu o que 24% se a Ana ficou com 44% e a Carla ficou com 24% a Beatriz só pode ter ficado com 32% então se olharmos aqui a Adriana e a Carla percebemos o seguinte a Adriana percentualmente falando teve 20% a mais de votos que é a Carla sim ou não então pessoal 20% equivale a quanto a 140 sim ou não isso aqui é o valor numérico dos votos só que isso equivale a 20% porque a Adriana teve 20% a mais de votos aí pessoal tudo lindo porque vamos novamente montar uma regrinha de 3 como ele está perguntando aqui o número de votos da Beatriz ficou fácil 20% dos votos equivale a 140 32% equivale a quanto? a X aí ficou fácil pessoal cruzou multiplicou vai ficar vai ficar 20X igual a 32 vezes 140 32 vezes 140 dividido por 20 vou passar o facão aqui 140 por 20 vai dar 7 7 vezes 32 7 vezes 2 14 vão 7 vezes 3 21 com 1 2 vai dar 22 vai dar 224 olhando aqui as opções gabarito letra E de eu vou passar no TRF4 e essa foi a nossa última questãozinha Marcão eu não acredito essa foi a nossa última questão pessoal agora vamos trocar uma ideia então pessoal se você chegou aqui parabéns primeiramente parabéns comemore mais uma etapa vencida você realmente quer passar no concurso você está interessado então parabéns comemore porque realmente pessoal estudar é complicado eu sei que é difícil já tive aí do outro lado enfim mas pessoal temos que acordar em algum momento da vida vai chegar a cobrança temos que acordar e quanto antes isso acontecer melhor porque chega um momento da vida que realmente é muito complicado quanto mais tempo passa mais complicado fica mas não é impossível não é impossível basta você acreditar então se você está se preparando para o TRF4 pessoal está aqui a solução para o seu problema é o nosso curso específico nosso curso teórico para o TRF4 no material da aula já colocamos aqui o link do nosso curso colocamos aqui o link e também colocamos na descrição do vídeo Marcão não estou conseguindo aqui está dando tibum aqui está tudo aqui na descrição do vídeo nós também colocamos o link do curso então você vai clicar nesse link vai entrar lá vai olhar os nossos casos de sucessos colocamos mais alguns depoimentos lá relatos reais dos nossos alunos que mostram realmente que o método MPP ele funciona e ele realmente transforma a vida das pessoas de uma forma muito positiva porque pessoal imagina você aí paga o curso com dificuldade né passa aí um sufoco e no final você é aprovado você vai olhar para trás e vai dizer o que valeu apenas a pena cada centavo valeu a pena cada centavo investido nesse curso então está lá pessoal tudo explicadinho tudo que nós oferecemos vamos explicar para vocês nas informações sobre o curso quais seriam esses quatro bônus né esse curso está com quatro bônus e no final realmente você vai chegar à conclusão que esse é o melhor investimento da sua vida né porque você vai olhar caramba os caras estão oferecendo isso aqui pô e olha o valor que eu estou pagando e esse curso pessoal ele está mega acessível né esses quatro bônus você vai lá dar uma olhada mas com qual né caramba eu quero saber cara clica aqui e vai lá porque está tudo explicadinho você vai olhar lá vai entrar na página de venda aí vai estar escrito lá informações sobre o curso se você está interessado você vai ler você vai olhar e cara e vai adquirir aí o seu curso legal ainda tem lá para você uma aula gratuita uma aulinha gratuita para você assistir para você ver como funciona né como nós aplicamos o método então é bem interessante legal qualquer dúvida que você tenha entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou da nossa central de atendimento nosso whatsapp né que eu vou colocar aqui um número para vocês tá aí vocês entrem em contato e com certeza vamos atendê-los aí da melhor maneira possível legal e agora pessoal vamos a nossa mensagem né que eu sempre coloco aqui e essa mensagem galera que já me acompanha sabe que ela vai continuar aí porque pessoal uma hora isso vai entrar na sua cabeça né por exemplo quando a gente está lá perto do natal ano novo caramba eu tenho que comprar presente para fulano eu tenho que comprar uma roupa nova para mim eu tenho que comprar um relógio novo eu tenho que comprar um iphone de 5 mil reais a gente pensa em várias coisas né pensa em tudo pô meu aniversário chegando eu tenho que fazer uma festa não sei o que pensa em tudo isso cara a gente só trava quando fala em estudo investimento na gente investimento nos nossos estudos aí cara tá caro pô não vou comprar esse livro eu não vou comprar aquilo pessoal isso é pensamento né é mente pequena pensamento muito pequeno pelo amor de Deus não pense assim por quê vai chegar lá na frente a vida vai te cobrar e a única forma de você mudar a história da sua vida é estudando estudando muito e antes de ficar bom vai ficar muito ruim pessoal vai ficar muito ruim né vai ter momento que você vai desistir você não vai querer estudar vai ter lá aquelas falsas amizades aquela galera da cervejada né a galera da balada aquela galera ninguém te chama pra estudar ninguém te chama isso aí você pode ter certeza ninguém te chama pra estudar pra beber pra farra né todo mundo fica virado né já viu o final de semana quando você vai pra uma festa você fica lá a madrugada toda e acorda de boa no outro dia agora quando eu falo pô por que tu não vira a noite estudando aí já vira a cara amanhã eu tenho que trabalhar amanhã eu tenho que fazer isso pessoal eu olho pessoal o sofrimento não é eterno é só até a prova é só até a prova então pessoal lembre-se disso tá aqui eu vou ficar falando isso aqui até entrar na tua cabeça lembre-se que o estudo é a estrada que levará você aonde deseja chegar eu acredito muito nisso a única forma de você chegar lá no Everest no seu Everest é com muito estudo e vem estudar com a gente beleza então pessoal um forte abraço fiquem com Deus e matemática é o que? pra passar valeu pessoal abraço